Agora é pela canhota, o Simão Antônio. Ótima oportunidade pra abrir ainda mais a vantagem. Levantamento feito, cabeceio dado. Espalma o goleiro! A bola tá na pequenária de novo. O toque tá lá dentro! Zúñor da arranquilha! Gol! Mas não valeu. Bandeirinha tá dedurando ali, uma posição irregular ou algo parecido. Não valeu o gol, Osmar. Não valeu o gol do Gutierrez. Ele saiu comemorando com a barbaridade. Depois da segunda vez que a bola foi levantada na área do Santa Fé, o árbitro chamou pra ele, o bandeira apontou, o árbitro confirmou. Impedimento. Fiat Crancino, 1.0 por 43.990, taxa de 0,89%. Lá tem uma concessionária Fiat e faça um test-drive no trânsito. A vida vem primeiro! E aí é do Brasil, balançar a rede pela priminha da meia-viz, mas não valeu. É, não valeu. O jogador estava em completo impedimento. Aliás, o lado esquerdo do Júnior joga muito bem. O argentino agora está escutando o VAR, né? É, eu ia dizer, pela demora? Pila, demora, tem conversa aí. Ele está pedindo para o Solis aguardar. Está pedindo para os jogadores do Júnior Barranquilla também aguardar. E está recebendo ali o sinal do VAR. Está ouvindo Jesus agora, hein? É, vamos ver se ele vai dar tiro de meta. Aliás, se ele marca o impedimento, vai validar o gol. Agora, o detalhe é o seguinte. Você vê, o VAR demora muito. Os caras demoram muito para dar uma definição da coisa. Ele pediu para ver o VAR. Gol, deu gol. Deu gol. Ele deu gol! Eu vou completar o meu gripe, né? Gol! Do Júnior Barranquilla! É gol! É gol! Rádio Van der VAR! E ele foi na opinião do pessoal do VAR. Ele nem olhou para a televisão. Gutiérrez! O tomo da camisa vinte e nove é o nome do gol! VAR! E o Júnior Barranquilla sai na frente. No placar agora está lá. Júnior Barranquilla. Um agregado três. Santa Fé é. Zero, Osmar Antônio. É, e agora observando melhor ali, não tinha nenhum tipo de dúvida, hein? O zagueirão dava condição para o Gutiérrez, que chegou de trás. Camiseta dezessete da equipe do Santa Fé, que é o Juan Daniel, dava condição para o Gutiérrez. O árbitro consultou o VAR, demorou um pouquinho, mas validou. E a equipe do Júnior Barranquilla está aumentando a vantagem. No agregado três e no jogo de hoje, um para o Barranquilla, zero para o Santa Fé do Brasil. É, Osmar, o camiseta quatro, o Arboleda, dava condições para o jogador Gutiérrez, já que aquela famosa linha do impedimento, né? Não aconteceu. Saiu o gol, o auxiliar da arbitragem micou nessa, porque deu errado, estava mal posicionado, levantou a bandeira, mas valeu o gol. Um a zero para o Júnior, aliás, deveria existir o famoso gol de ouro, que assim já acabava com essa partida, porque três a zero é muito difícil, viu? Difícil a equipe do Santa Fé tirar essa diferença. O Edu meteu, o Edu meteu um gol de ouro, Osmar, Antônio. Qual é a prorrogação? Ué, você nunca viu o gol de ouro? Eu já vi na prorrogação. Sim, mas eu não poderia criar a ideia dela. Poderia, né? Não, então. É, rapaz, e aí, o que você acha da ideia do... É o sono. Né, Edu? Para a gente dormir cedo, né, Edu? É claro, para a gente dormir cedo, ficar olhando aí, viu? O Santa Fé, que é um time muito fraco, já demonstrou isso no primeiro jogo, não vai tirar essa diferença nunca. Edu, eu estou para concordar com você, Edu, Brasil. Aí, ó, o gol de ouro aí. Você já imaginou ontem o gol de ouro, se fosse o do Nicão, a cinco minutos de jogo, o Maracanã vazio? É.